Ah ok, eu vou começar então a rodada e depois a gente dá um espaço aí para os amigos. Mas amadores já são nossos amigos, já compreendem como é o funcionamento aqui. É uma rodada diferente. Então ok amigos, muito boa tarde, tudo de bom. Nós estamos aqui para iniciar a 6h, uma oitava rodada do Jardim Estudar. Eu agradeço as informações de recepção e as gravações que foram postadas no nosso grupo, rodada dos Rádio Escutas, do Facebook. Os rádio amadores interagirão pela frequência e os Rádio Escutas pelo Facebook, como já falei, no grupo rodada dos Rádio Escutas, com mensagens abaixo da foto que postamos agora indicando o início da rodada. E formando que estamos monitorando o que foi postado. Agradeço aos que puderem gravar a rodada. Parece que o Thierry está já transmitindo ao vivo. O Thierry é um pesquisador, um estudioso, que está desenvolvendo um processo aí de gravação da rodada. Inclusive, nós já conversamos com o pessoal da Rádio Legal de Florianópolis, uma rádio a qual nós colaboramos já há muitos anos. É uma emissora de séries. E eles vão, nós estamos pretendendo retransmitir a gravação da rodada no dia que vocês escolherão qual o melhor dia e horário. Estamos aí contando com o apoio do PY4PZS, Edson, por BH, PY1EV Eduardo, Rio de Janeiro e o Roberto PY2AV, aí por Mozambique. Ok? Nesta rodada, nós vamos apresentar novamente a matéria sobre a rádio russa do VB76. Atendemos solicitações dos membros do grupo, que não puderam ouvir também, por não termos conseguido postar a gravação completa da rodada na qual iniciamos a falar, sobre esta rádio russa. E teremos também um espaço, que podemos ouvir em ondas curtas, de autoria do Júlio César Pereira, que será lido pelo nosso grande amigo Roberto PY2AV. Eu quero mandar um forte abraço aos meus amigos que estão participando do Lorena de X Camp 2018, que está se realizando, iniciou dia 27, vai acontecer 28, 29 e 30 de abril e 1º de maio, no Vale Hotel, localizado em Lorena, São Paulo, mais na zona rural, na Estrada Velha, que liga Lorena, Guaratinguetá. Eu vou mandar um abraço especial ao Renato Liana, Marcos Campanário, Michel Liane, Renê Gustavo Marzoni, Gil García, Bartolomeu Pinto, Marcelo Marré, Pedro Machado, Leone, Paulo Fladeschi, Renato Strauss. Um forte abraço, Renato, que está me devendo café. Sérgio Doria Parcamian, esse marcou para mim, foi o primeiro rádio escuta que eu conheci. Um abraço, Sérgio. William Wilson Rodrigues, meu grande amigo Wilson. Márcio Dias, Francisco Brachini, Gilberto Bosch. A todos eles, um forte abraço. O Sardeto Campos, também está por lá, um grande abraço também, eu me identifico muito com ele. Cassiano Alves Macedo, meu grande amigo da Rádio Aparecida. Ricardo Bebento. A meu forte abraço. Quero também agradecer ao Sr. Marcos José Tepaldi, que enviou uma publicação, que ele escaneou, de uma obra de autoria do meu grande amigo Raimundo Leonardo Bezerra. Um curso de rádio recepção, que nós postamos no nosso grupo rodada dos rádios escutas, ali em arquivos, e que pode ser baixado, ok? Inclusive, já estou procurando entrar em contato depois de mais de 30 anos, acho que eu não vejo o Raimundo, hein? Estou tentando encontrar com ele, em contato, ok? Eu devolvo o PY4BZF, PY2, 2J. O DMM, CINH, 6.4 TRANS. O índice de ateres de trânsito direto da cidade de Vimana, ele está batidando, mas foi utilizado a rodada do munal. A cooperação do no set Anderson, o vistoânio Eduardo, eu já quero se soitasse com ele, o V draggingou, o remembero Vんだioает popular. E essas três com quatro desertos, vocês voltam para a chota Roberto, um abraço Ezequiel para vocês todos, ok Roberto? Um abraço Ezequiel, estamos por aqui, um abraço chão Ah ok, perfeito Ezequiel, um abraço também Então vamos dar limite Nós pesquisamos diversas matérias Sobre a rádio UVB-76 Recionando e adaptando para apresentar-nos aqui na rodada dos anos São João João Quem já ouviu falar na rádio russa? A UVB-76 Ela é dita como mistura Essa rádio transmite na frequência de 4.625 kHz 24 horas por dia É limite um sinal sonoro de 25 tons por minuto Escutada desde 1982 Raras vezes a rádio foi interrompida E escuta-se uma misteriosa voz em russo Mas que ninguém sabe o que quer dizer Com o passar dos anos Muitas pessoas tentaram desvendar O que aquela transmissão significava Sem sucesso Foram apenas especulações Mas nada de concreto foi aprovado A UVB-76 Transite um som por sã De 08 segundos A uma fase de alma pausa De 1 por 1 por 3 segundos E repetindo-se de 21 a 34 vezes por minuto Um minuto antes de cada hora O tom de repetição é substituído por um tom contínuo Que continua por um minuto Até que o tom de repetição volte a tocar Sabe-se que entre as 7 horas e 7h50 GMT A estação transmite com baixo consumo de energia Provavelmente é quando a manutenção do transmissor ocorre O som gerado pela estação Lembra um chiado igual a de rádio Acompanhado de um rádio Do barulho de um navio Ela transmite ao que se sabe Desde 1982 Com seu bip E que depois mudou para um tipo de campainha A partir de 1990 Depois foi alterado para um som mais forte E mais duradouro 20 tons por minuto Em 16 de janeiro de 2003 Hoje milhares de pessoas escutam a UVB-76 Sim, parece bizarro Que pessoas de todo o mundo Das mais diversas profissões de idade Fiquem madrugada dentro Com fone no ouvido Circuito da estação Tão distante A transmissão E o segundo momento O baileiro Direito de pessoas Estão envolvendo a sua cabeça Estão envolvendo a sua cabeça Estão envolvendo a sua cabeça Atenção 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A PERISTOICA O FIM DA GUERRA DO AFRICANISTÃO A IMPLOSÃO SOVIÉTICA NO PERÍODO BORIS ELSOSIN O BOMBARDEIO DO PARLAMENTO A PRIMEIRA GUERRA DA CHECHENIA OS OLIGARCAS A CRISE FINANCEIRA A SEGUNDA GUERRA DA CHECHENIA A ASCENSÃO DO PUTISMISMO TUDO ISSO PASSOU O PAÍS SOFREU PROFUNDAS TRANSFORMAÇÕES EM DIVERSOS NÍVES Mas a UVB 76 Permaneceu firme e forte Sem maiores alterações Para estonto Um ensombado grupo de entusiastas De rádios e ondas curtas Que sintonizavam E vinham documentando Quase todos os sinais Que já tinham pedido Embora A CIDADE NO BRASIL Foi também Uma constante Deconfortante Zumbido Como um obscuro Metrono Através das décadas Foi assim até o fatídico Dia 5 de junho de 2010 Daqui a pouco continuaremos E o F2Y4BZF E o F1Y4BZF E o motor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, perfeito, PY4 vezes F, PY2, UAJ. Continuando, foi assim até o fatídico dia 5 de junho de 2010, quando subitamente o zumbido cessou. Não houve informes nem explicações, só o silêncio. No dia seguinte, a transmissão voltou como se nada tivesse acontecido. Ao longo dos meses, de junho a julho, a rádio UVB 76 se comportou mais ou menos como sempre. Houve algumas perturbações, incluindo breves fragmentos de que soava como um código morto, mas nada dramático. Em meados de agosto, o zumbido parou novamente. Ele voltou, parou de novo e então recomeçou, talvez, a manutenção dos transmissores. Desde que era, no dia 5 de agosto, 10 de julho, a UVB parecia com problema. Primeiro o voo de silêncio. Depois de uma série de golpes e ruídos estranhos, que espantou os ouvintes, pois o som vinha de uma sala, só então eles perceberam que a campainha não era um som automático transmitido, mas um dispositivo que gerava o ruído ao vivo, numa sala de transmissão. E nesse dia, era como se alguém estivesse naquela sala. Muitos acharam que o mistério estava prestes a se revelar. Quem seria o misterioso operador da rádio russa? Mas não foi o que aconteceu. Na primeira semana de setembro, a transmissão foi interrompida com frequência, geralmente, com o que parecia ser trechos gravados da Dança dos Pequenos Cismes, da peça musical de Tchaiskovs, O Lago dos Cismes. E, noite de 7 de setembro, algo mais dramático. Às 8h48 de Moscou, uma voz masculina emitindo um novo sinal disse, Isso pareceu indicar que agora a estação estava mudando de norte para MDZHB. Isso foi seguido por uma sequência de mensagens nebulosas típicas da UVB-76, como 04-312-979, seguido por um período de série de números, e, então, 3MERS e mais números. Aquilo quase causou uma comoção aos que seguiam a misteriosa rádio através da noite e após noite. E não eram poucos. Sabe-se que a versão compactada em ondas curtas e retransmitidas em tempo real pela internet, em agosto de 2010, mais de 41 mil pessoas estavam ouvindo. Hoje, são dezenas de milhares de PY4PVS PY2UAJ. Um ... ... ... ... Obrigado. Ah, ok, perfeito, colega, anotado. Muito bem, continuando, conforme o tempo passa o mistério só aumenta. E entre os diversos mistérios envolvidos nessa rádio, um que eu acho talvez o maior é que as pessoas que concentram o para quê, mas o porquê também não se explica. Se são mensagens cifradas, qual a razão de usar um método tão arcaico quanto ondas curtas que viajam pela ionosfera e precisam de quantidades brutais de energia? Fica caríssimo manter isso, ainda mais por mais de três décadas. Uma transmissão via satélite militar geoestacionário seria mais barata e mais fácil. Cerca de 30 anos atrás, dizia que os soviéticos construíram uma estação de rádio de ondas curtas perto de Povaru, um lugarejo que fica a 40 minutos de carro seguindo para o Noroeste de Moscou. Na época, reunido e preso, né, ainda estava vivo. O Kremlin presidia um império intercontinental e as tropas soviéticas estavam lutando contra Burjahendem. Após o colapso da União Soviética em 1991, foi revelado que toda a Povaru era controlada pelos militares e que tudo o que acontecia lá era top secret. O fato de ser top secret talvez explique porque até hoje o governo se nega a reconhecer a existência da rádio e afirma que não tem nada a ver com essa transmissão. Claro, mas aficionados pelos mistérios das transmissões de ondas curtas, levantaram várias hipóteses sobre o papel da estação na vasta rede militar de comunicações russas. Era um nó esquecido, criado para servir alguma função, agora perdida nas profundezas da burocracia. Era um sinal ultra secreto que prometia mensagem para estados de espiões russos em países estrangeiros. A UVB-76 serviu de nada a menos do que o epicentro da máquina do juízo final, também chamada de arma do soldado morto, ou arma de mão morta da ex-União Soviética, que tinha sido programado para lançar uma onda automática de mísseis nucleares para os Estados Unidos. No caso do clima, o clima de ser arrasado por um ataque fortuito dos Estados Unidos, se isso ocorresse a estação sairia do ar e os mísseis seriam disparados, decretando o fim do mundo. É, são teorias que levantaram. A teoria mais curiosa diz que a UVB-76 pode ser uma rádio fantasma, isto é, uma transmissão do outro mundo. Um dos caríssimos momentos em que ela ficou fora do ar, um homem em russo transmitiu coordenadas. As coordenadas levaram a uma estação de transmissão abandonada. Mas, essa teoria, embora bem a lei górica, caiu por terra com novas descobertas posteriores. A teoria menos correta, e também das menos prováveis, é que postulava que a campainha estava testando a espessura da ionosfera. Se ionosfera, ela é menos provável porque especialistas em radiofrequência dizem que a faixa de rádio e a potência são insuficientes para qualquer medição. Ainda hoje, ouvir a UVB-76 é como ouvir um mundo que já não existe, adecta, tem sabor de guerra fria. A maioria dos observadores acredita que a UVB-76 é um exemplo idiosicrático de que é chamado de uma estação de números, usando para comunicar mensagens criptografadas para espiões ou outros agentes. Normalmente, essas transições transmitem números em grupos de cinco e o que torna impossível detectar participações entre palavras e frases. Os números podem ser descodificados utilizando uma chave que consta de posse do ouvinte pretendido espião. PY4-PZS-PY2-UJ. 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 PY4-UJ. PY5-UJ. PY2RV, recepcione nossos amigos Ok, Ulisses, não sei se você vai me escutar, hein Seu sinal caiu lá pra baixo, hein Tá bom, Ulisses, você tá me escutando? PY2OAJ, 2RV Tô escutando, tô escutando Ah, então tá, seu sinal caiu bastante Eu também, eu te escuto aqui, sem problema, viu PY2OAJ, PY2RV, tô retornando por aqui Queria cumprimentar aí meu amigo Carlão Lá pro Poços de Calda, tem o 4, o Charlie Ecotel Que tá na escuta nossa Também o Ezequiel que deu uma bicarada aí Que tá lá pelo Espírito Santo Chegou bonito aqui, Ezequiel, um abraço pra você, hein E os demais colegas que tão na escuta aí, tá bom, gente? Então tá bom O que que eu ia falar, a propagação tá piorando, hein Piorou bastante, agora pra baixa distância No caso do Ulisses aí, o sinal dele caiu bastante Mas eu escuto todos aqui, né Independente do sinal Eu consigo escutar todos, hein Então tá aí, eu vou deixar com o Maurício PY4OAJ, Mike Alphabravo Maurício, se você tá me escutando Faça um câmbio pra nós aí PY2OAJ, vão me ouvir Posto de salas, no sul de Minas Gerais Te escuta muito bem com a equipe do Roberto Estou muito bem, o sinal bem forte, meu A equipe da nossa cidade, tá bom? Pelo SDR, do Cifadinho Onde eu tenho a oportunidade de me monitorar A propagação não tá legal Ok Maurício, não tô escutando, viu Maurício Acho que deve estar me escutando pelo SDR, né O negócio aí tá feio, hein Então vamos lá, vamos escutar Esse aqui vai chegar bem Se permaneceu PY3, Charlie Tango, Rio Grande do Sul PY2, Rádio Velho É, rodada dos Rádios Scutas Permaneceu? Não tá também PY4IRF, está pela frequência O Isaías Quem que é o colega de Vinópolis? Quem que é? Ah, bom, não entendi Depois você passa o indicativo que eu nota É, PY2, novembro, Golf e Papa Né, o Barão Você permaneceu aí, Barão? Quem que é o colega? PY2, alguma coisa PY2, Canadá, Golf e Serra É, São Paulo? PY2, Charlie, Golf e Serra Belém, do Pará Isso, qual o seu nome? PY2, tá bom PY2, pode falar aí Eu ainda tá longe PY2, aqui é a PY2, vamos ouvir Então, Barra 4 A cidade é muito avia Você tá lá, rodada dos Rádios Scutas Aqui, adiante, câmbio PY2, traz Coletivo, amigo! Coletivo, amigo! Coletivo, amigo! Coletivo, amigo! Coletivo, amigo! Até depois nós vamos conversar, Roberto, me ajude a analisar se é mais conveniente antecipar para as 4 horas, hein? Ok, vamos analisar aí. Ok, então com a palavra PY2RV, para ver a matéria do Júlio César Pereira, o que podemos ouvir em ondas curtas? Contigo, Roberto, PY2RV. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?